A gente tem um monte de coisa guardada, pelo menos o rito da polícia. Mas não pelo preço, as qualidades que a gente tem lá, o preço aqui vai ser absurdo. Aí eu sei, eu não vou comprar mais, vou comprar a casa toda. É que como eu disse a Jefferson, eu não sei o que ele estava na postura, eu não sei o que ele estava na cozinha. E daqui acho que você me dá para subir, porque ele veio com a cozinha super prínfeita, eles sabem cada vez que eu faço jantar. E eu acho que hoje é a mais luminária para poder convidar para o jantar. Ele disse por que custa tudo que desce. E a pernilha marcou. E aqui estava na Brasília. É como se fosse... Hello! Se você está no País, você acabou de te ouvir.